Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de Geografia hoje, começando o terceiro trimestre. E hoje a gente vai começar com as páginas 124 até as 131, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as regiões brasileiras, né? A regionalização pelo IBGE. É, primeiro, a gente vai ver essa imagem, né, abertinho lá, o livro das páginas 124 e 125. E tá lá, Brasil, suas paisagens e regiões. Aí eu tenho lá, oralmente, né? No lugar onde você vive, é possível observar paisagens como as da imagem? Tem, assim como morro, árvores. Quais? Né? Essas que eu citei, se tem mais, se tem mais paisagens. E no próximo, as paisagens do lugar onde você vive têm aspectos que indicam atitudes de conservação ou de degradação ambiental. Quer dizer, as pessoas cuidam da natureza no lugar onde nós moramos ou destroem a natureza. Aí vamos começar o capítulo 1, a regionalização do Brasil. Ali tem uma atividade que as crianças estão fazendo, olha lá, agrupando conjuntos. A professora do quarto ano solicitou aos alunos que agrupassem os meios de transporte abaixo de acordo com o critério. Veja como cada aluno pensou em agrupar. O primeiro, deixa eu pegar aqui a canetinha, esse primeiro, olha lá, ele separou por carros. O segundo parece que por cor, né? E o terceiro lá por tipos de meios de transporte, né? Parece que ele pegou só os caminhões, deve ter feito caminhões, separou caminhões de carros, de ônibus, né? Esse daí é a 1, né? E a 2. E você? Qual critério você utilizaria para agrupá-los? Um desses três, ou que método, que outro método você utilizaria? Aí tem lá. Por que regionalizar? Ali tá falando, na atividade anterior, você pode perceber que foram consideradas diferentes características para agrupar os meios de transporte. Com base no critério estabelecido, é possível estudar detalhadamente cada grupo. E os diferentes espaços, será que também podem ser agrupados? Por exemplo, o Brasil. É reconhecido pela grande extensão de território. Tem terra, tem muita terra. Contando com aspectos físicos, que é vegetação, relevo e clima. E atividades econômicas, o extrativismo, agricultura, pecuária, indústria, tudo o que rende, né? Que são muito diferenciados. Diante disso, uma das maneiras de trabalhar melhor essa diversidade é dividir o Brasil em regiões, isso é, partes que se distinguem umas das outras de acordo com características. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divide o Brasil em cinco regiões. São elas, norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Tem lá no mapa, cada cor representa uma região. Aí, continua o texto. Portanto, regionalizar é classificar como pertencentes a um mesmo espaço, áreas com certas semelhanças. Com base na delimitação das regiões, é possível realizar estudos geográficos e analisar as características e configurações delas para fins administrativos ou de planejamento. Ele foi dividido por uma próxima da outra, com o mesmo tipo de clima, de vegetação, atividade econômica, ok? Viram tudo isso. As regiões, segundo o IBGE. Ao regionalizar o Brasil, o IBGE considera aquilo que eu acabei de falar, as características comuns entre os estados, como paisagem natural, presença humana e atividades econômicas. E utilizou os limites deles para demarcar as regiões. Essas regiões são extensas e apresentam diversas paisagens. Vamos conhecer cada uma delas. A região norte é a mais extensa das regiões, é a maior de extensão, de tamanho, quase a metade do território brasileiro. Porém, é a que tem menor número de habitantes. Nessa região se destaca a floresta amazônica, o clima quente, com chuvas o ano todo e atividade extrativa, vegetal e mineral. Região nordeste, do ladinho, é a que abrange o maior número de estados. Tem aquela, é um monte de, deixa eu voltar lá. Ó, região norte é essa amarela, grandona. Né? Região nordeste é essa aqui, rosa, olha quantos estados ela tá, ok? Região nordeste é a que abrange o maior número de estados e foi a primeira a ser ocupada pelos colonizadores, né? Chegaram lá pela Bahia, né? Grande parte de sua paisagem é marcada pela ação do clima quente e seco. Olha, olha as paisagens, né? Aqui, olha, bem seco, o clima, né? Vão voltando. Grande parte de sua paisagem é marcada pela ação do clima quente e seco. Economicamente, seus destaques são a agricultura e a pecuária no interior. Indústrias, aqui, desse lado. E turismo na faixa do litoral, nas praias, né, gente? A maioria de nós conhecemos, né? Já ouvimos falar das praias do nordeste que são bem visitadas, né? Região centro-oeste localiza-se no interior do país e é a única que não é banhada pelo mar. Não tem mar na região toda. Nessa região está Brasília, a capital do Brasil. Economicamente, o destaque são as grandes fazendas voltadas para a criação de gado. As que cultivam soja, também, e outras que cultivam milho, destinados para a exportação. É tanta plantação que até exportam, né? Região sudeste, a nossa, é o mais populoso do Brasil. De cada 100 brasileiros, 42 vivem nela. As duas maiores cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, encontram-se nessa região, que apresenta diversidade econômica, com grande industrialização e urbanização, além de atividade agropecuária. E a última, região sul, lá embaixo. A região sul é a menos extensa do Brasil e caracteriza-se por apresentar as mais baixas temperaturas do país durante o inverno. Nesse inverno, né? Foi bem... Teve dias bem frios lá, né? Economicamente, destacam-se a agricultura, a pecuária e a indústria. Atividades. Observe as imagens e que critério pode ser utilizado para uma regionalização. Lembram que eu falei, né? Para uma regionalização, o que eles olharam? Pode ser economicamente, onde tem indústria, pode ser por paisagem, tá? O que a gente vê aqui em cada foto, é só escrever aqui embaixo. Ok? Dois. Justifique a importância de regionalizar os espaços. Por que é importante? De separar por clima, por relevo, por ser próximos do outro economicamente. O que foi considerado pelo IBGE, desculpa, para definir as regiões do Brasil. Acabamos de repetir tudo isso. Em qual região definida pelo IBGE, está localizado o estado onde você mora, onde nós moramos? Qual é a região em que nós moramos? Cinco. Os gráficos em colunas mostram um dado numérico. Cada coluna tem um tamanho proporcional ao dado numérico que demonstra. Observe os gráficos e depois responda. Tenho lá, né? Dois gráficos. Aí, lá embaixo. O que as colunas de cada gráfico representam, né? É só olhar lá o título de cada gráfico, né? E B. A região com a maior área é também a maior população? Dá uma olhadinha lá se aqui é maior em área. A gente até comentei quando a gente estava vendo o texto, né? A que tem maior área territorial é a mais populosa? Sim ou não? Justifique, tá? Seis. Com base nas dicas, descubra, seguir em qual região moram as pessoas. Mora na região mais fria do Brasil. Qual é a região mais fria do Brasil? Na região onde mora está a floresta amazônica. Que região que está a floresta amazônica? Na região onde moro há muito turismo. Opa, lá das praias. Moro na região brasileira mais populosa. Por coincidência, é a nossa região. Na região onde moro há mar. Daí, é uma que vai sobrar, né? Mas está lá no centro de tudo. Pegaram a dica? Ok, pessoal. Por hoje é só. E até a próxima. Beijos.